Se você misturar um suco em pó no creme de leite, acontece isso aqui, muito fácil e delicioso. Primeiro, vamos precisar do liquidificador, aqui eu tô colocando uma caixa de leite condensado, e agora eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite, e em seguida eu vou colocar aqui um suco em pó, eu tô colocando de maracujá, porque pra mim é o mais gostoso, fica muito delicioso, fica com azedinho do maracujá, e não fique enjoativo, gente. Agora nós vamos colocar leite em pó, tô utilizando aqui, você vai usar a marca que você quiser, e eu vou colocar aproximadamente 200 gramas de leite em pó, que equivale a 6 colheres bem cheia de leite em pó. Eu fiz essa receita lá nos stories do Instagram, o pessoal gostou muito, resolvi gravar aqui pro YouTube também, porém, ainda melhor, modificada, que deu aí um charme super especial, e eu vou mostrar pra vocês. Aí eu bati aqui, com a ajuda da colher, eu tô espalhando aqui os ingredientes, pra ficar assim nessa cremosidade que vocês estão vendo. Já compartilha esse vídeo aí, já marca aqui uma amiga nos comentários pra vocês fazerem essas receitas juntas, porque, gente, olha a cremosidade, vale muito a pena. Eu peguei aqui um pedaço de barra de chocolate que eu tinha, mas é opcional, tá, gente? É só pra ficar mais bonito e mais gostoso a sobremesa. Eu comecei a ralar, mas eu já vi que tava muito fininho, e como eu quero que fique assim, ó, com lascas de chocolate, então eu optei por pegar a faca, porque ele vai ficar melhor, eu acho que fica mais bonito dentro da sobremesa. Mas é opcional, se você não quiser, não tiver, não precisa. Esse chocolate aqui é 70%, então ele vai ficar com aquele amargo gostosinho, junto com o azedinho do maracujá, vai ficar uma delícia. Olha só como ficou. Agora eu vou misturar aqui, mas não precisa bater no liquidificador, tá? Vou mexer aqui com a colher mesmo. E, gente, você não tem noção do quanto é fácil, rápida e deliciosa esta sobremesa. Você pode colocar numa travessa, se você quiser, se você preferir. Porém, aqui, como eu tava fazendo essa sobremesa pras crianças, elas estão de férias, né, mês de julho, eu optei por colocar aqui nesses potinhos, assim, ó, porque aí fica mais fácil pra elas comerem. A criançada gosta, né? Então, coloquei aqui, rendeu ao todo aqui nove potinhos desse aqui. Mas se você quiser colocar até mesmo naqueles potinhos, naqueles copinhos descartáveis de café de 50ml, rende até mais, viu? E aí, se você também quiser decorar com maracujá, carocinho de maracujá por cima aqui, fica delicioso também, gente. Aí eu levei pra geladeira só por uns 20 minutinhos, porque não precisa levar pra gelar, não. Mas como eu levei rapidamente, e olha essa cremosidade, você não tem noção do sabor incrível que ficou essa sobremesa. Compartilha, porque dica boa é dica compartilhada. Convidei um casal de amigos pra experimentar essa deliciosa sobremesa. E foi muitíssimo aceito, super aprovado por todo mundo. Então, gostou da receita? Deixa aqui seu like. Se inscreva aqui no nosso canal pra receber outras receitas inéditas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.